Fala galera, SuperHan aqui e hoje vamos testar um mapa com o Bitenka E aí véi? Pelo jeito é um mapinha de CS com missão, olha! Prezeste e skip, você quer skipar? Eu não consigo mover minha câmera Pelo jeito, temos que achar que é alguém que morreu? Não sei, tem fogo, é pra cá apagar os fogos Atri Tô vendo um cara andando aí Um corpo meio suspeito ali Nossa véi, é um demonhão ainda Eu finalmente te encontrei Ah que legal, finalmente Ê moleque Carga Eu acho que ele soltou um raio ali Minha armadura pegou o seu mundo E pronto você vai ver o fim Pelo jeito você vai ter que matar esse zumbi aí Olha o zumbi Olha o zumbi Olha o zumbi vermelho Que legal, que fez olhando pra mim É, ele falou Bitenka Ai que legal Nós temos encontrado outra energia Onde? Alguns dias depois Agora é nós Agora é nós Ei, cadê minhas skins? Tem um cara correndo lá em cima Nossa Tem uns cara atirando na gente Caramba, tem um dragon Tem, tem um dragão Agora se o dragão vem pra gente eu não sei Dá pra pegar a arma dele? Não sei, tô tentando ver se eu achava Tô indo, tô indo Ah não, eu tô me batendo na sensibilidade O pub e eu... Nossa Quase que eu caí Eita Tô escutando Tô escutando Uau, eu gosto das historinha no CS, cara Com o G10 que tinha historinha, né Não sei Aham, só que a jogabilidade não era muito É... Eu tenho a história agora E não esqueça de nós Tá, não pode esquecer deles Nossa, esse aqui do portal, olha só Olha que referência Nossa, é verdade, cara Já que o portal antes não conseguiu gravar, né Eita, o soldado tá lagado Aham, não, não Deu lag em geral Você morreu Você morreu? Morri Tá de hack Matei o cara atrás da árvore, velho Nossa, tô tomando tiro, não tô vendo da onde Lá em cima Lá em cima Lá em cima aonde? Na árvore Lá, ó Lá Ah, agora eu vi Ele me matou Morreu Aham Agora eu vi Ele me matou Tem uns caras lá Já não perde vida aqui, já Morra Morra Será que tá rolando? Nossa, nossa Tem um cara atirando Lá em cima no telhado, velho Ah, o dragão matou Olha lá Já tô com 7 de vida Eu atirei no dragão Tem um cara aqui, velho Aqui é o... Ah, é... Ele não falou comigo Ele falou? Não, não falou Ah, comigo também não Bacana Você vai morrer já pra esse cara, né? Não, você matou Tem uma arma no show, velho Peguei uma Glock Tem uma Glock Quer pegar uma Glock? Ah, que legal Bem melhor que aquela... Eu gosto dessa Uzi, velho Nossa, eu não gosto Ah, eita Tem que falar com carinha de novo Tá, beleza Agora cuidado Que tem o cara em cima da árvore E os outros dois Ah, cadê minha pistola? Perdi minha pistola Sim, ele já cancelou Me tem que estar com pouca vida Não dá a cara, velho Nossa, os caras estão aqui já Tem um pouquinho? Não, não, os caras... Eu matei o cara da árvore Mas os dois vieram por baixo Que já... já me... Fico escondido Só esperando os caras vir Camper mesmo Agora eles não vão vir Ó, tem aqui em cima, ó Dá pra subir Tem, a outra vez eu fui pra aí Mas dá uma lagada legal aqui, velho Caraca, tá... Nossa, mano Tá, mas ele só... Os caras vão vir Espero os caras vir Espero os caras vir Matou o cara da árvore? Quase Deixa que eu mato então Matou sim Ah não, tá lá, tá lá, tá lá Matei Não, matei não Tô Agora tem que cuidar, velho Porque vai aparecer mais gente E agora você pegou a arma dos caras no chão? Não Sai lá, pega a arma? Porque eu não tô sem outra arma Pois é, não vi Não Ah Droga Tá beleza Caraca, tô com 90 de ping A minha conexão com a tu tá horrível Não, mas isso aqui é server da... Do CSGO mesmo Não é nosso server Não é meu server Certeza? Aham Não Lá tá escrito ainda Não tento jogar em servidor privado Mano, eu tô sem vida Tá com quanto? 30 Ah Ah, tá com 70 vezes mais que eu Com 7 Não é pra cá Ok, então é pra onde? Também não sei Acho que aqui sim, ó Ó, ó Ah, a árvore aí Não, assim sim, sobe a árvore, ó Ah, que legal Vai ter cara aqui, certeza Vai, lógico que vai 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 Já tô vendo que vai dar caca isso aqui Eu tô tentando chegar aí É, não vai dando a cara assim, que você tá com 100% Cuidado, cuidado Nossa, eu caí É, caí Caímos juntos Tá, aqui vai dar o lag, espera os cara ver Ó lá, os cara vão vir Eu pulando, os cara já me atirando Espera os cara vir, eles dão a cara ali e mata Ó Ó, ó o lag, caramba velho Eu não sei como é que eu consegui matar esse cara Boa até o lado de cima ainda Pronto Nossa, eu destruí minha bala agora Tá medo de cair nisso aqui Tá Tem um carinha aqui, cuidado Mas o Bittenka é um animal Tem um carinha aqui, cuidado Eu olho que já tá em cima do cara já Vai lá Eu vou tentar passar daquele parkour e daí eu reseto de novo Hahahaha 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 Eu ia resetar pra você jogar junto, cara Hahahaha 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 Esse dragão é muito demorado, consegui pegar a pistola Hahahaha Nossa, tem um cara lá, esqueci do cara, velho Hahahaha 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 Pô, o que acontece de ideia não idiota pra ele agora? Não tem como dar não. Não? Não, pra mim parece ser um botão só. Deixa eu ver. Ah, tem sim, como que faz? Ah, lá, ó. Pronto. Ele fala a mesma coisa. Que troço. Tá, beleza, espera o lag parar. Nossa, já foi meter bala nos caras, velho, nem chamou os caras. Deixa ele aparecer. Nossa, olha. Eu achei que era só o da árvore, velho. Não. Porra, sim. Mas eu achei que você tinha matado os dois de baixo. Olha aqui, olha aqui, ó. Dá pra fazer um por aqui, ó. Nossa, o cara tá metendo bala lá. Eu nem tô vendo ele. Também não, mas... Eu vou deixar você aí na frente. Cai você antes. Ah, não é aqui que cai, né? Não. Vai lá, gato, que eles matam todo mundo que eu tô comigo. Será que foi a pior parte? Ó, você pegou a pistola agora. Olha que legal. Tá, agora é GG. Se você passar daqui é GG. Se você passar daqui é GG. Out. É aqui, é aqui. O problema... É... Foi. Eita. Mata o cara que tá te matando. Mas não... Como assim? Eu esqueci dele. Vai lá, olha lá. Tá te matando. Eu focado no negócio ali. Tipo, olhei pro cara, não viu o cara. Falei, ah, beleza. O cara não vai me acertar. Cheguei a suar ali agora. Aqui é só pular. Aqui é só pular. E aqui é só pular. E aqui é só pular. Ah, o cara desgraçado atirando em mim. É, eu vi, mas eu atirei nele. Tô com 15 de vida. Legal. Legal é que ele não precisa de vida pra fazer parkour. É, não, 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 não. O que aconteceu aqui? O que? Ah, consegui sair. Nossa. Não faz uma coisa dessa. Sabe aquele pixel que tu trava? Travei ele caindo ali. Aqui não tem ninguém. Tá, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Nossa, eu joguei lá pra vocês verem pra cá. Aqui. Ah, tá. Fechou. Beleza, lá vou eu. Tu deu uma cabeçada. Exato. Eu dei cabeçada na parede quando ele me jogou pro lado. Eu fui parar do outro lado. A tua imagem. A tua imagem na minha câmera foi. Meu Deus. Nem precisava pular nesse primeiro. É, aqui ó. O que que eu tenho, tá? Mas põe pra frente pra pular. Não deu. Esse aqui ele não precisa pular, né? É... Pula. Não, não precisa. Fala aí. Olá. Porra, cara. Abatei, né? Quebrou. Obtenha que eu vou fazer um bem pra humanidade. Não, não. Pera aí, pera aí. Deixa que eu vou. Ela não quebra. Não quebra. Deixa que eu vou. Volto, volto. Vai lá, vai lá. Não. Comigo quebrou. Não, não pula nela. Não pula nela. Como assim? Eu preciso pular nela. Não. Tu já tá em cima dela. Ah. Tá. Agora corre e pula. Essa aí é difícil. Ui. Não. Ui. Ui. Fui. Ui. Agora é só achar os caras. Onde estão os caras? Onde estão os caras? Onde estão os caras? Onde estão os caras? F***. F***. Comigo sempre quebra aquilo ali, cara. Ah, não. Tu vai mais um. Vamos. Ó, não pula. Eu não pulo, cara. Não pule nem unha e essa madeira quebra. Ih, você parou e a madeira vai quebrar. F***. 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 Não. Não quebrou. Cê tá me vendo? Não. Pera aí. Não ainda. Agora tô. Olha a madeira quebrando. 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 Tu travou. No meio. Boa. Agora... Não. Mais pra trás. Aqui. Agora vai e pula. Daí chega a quibe e tem que olhar, ó. Só pula. Olha pra baixo. Vai um pouquinho pra trás e... Pula. Vai um pouquinho pra trás e... Pula. Vé, não tem segredo. Que dificuldade que eu tenho. Vai aparecer um aqui e um lá embaixo. Lá de baixo apareceu. Lá de baixo. Ui. Será que ele não vai aparecer porque você morreu? Ou será que eu vou simplesmente morrer do lado? Eu tô... Eu vi balas passando ali. Você viu? Não. Mano. Não, não, não. Esquerda aqui. Esquerda aí, ó. Tudo bem, mas eu não tô gostando disso aqui. Ah, é um negócio que tejeta. Nossa, tem um carinha ali já. O cara caiu! O cara se matou. O cara se matou. Obrigado, obrigado, obrigado. Cara, que medo que eu tô de andar nisso aqui, cara. Mano, vai aparecer alguém. Tem que usar moeda, velho. Hã? Cash? Tá lá, coins. Olha aí, ó. Tem um livrinho piscando aí, ó. Muito esquerdo aí, ó. Aham. Eita, eu quero aprender a usar isso aqui. Para mim tá tudo em branco. Tem alguma coisa escrita? Aham. Não, sai. Ué? Ah, eu peguei 10 moedas. Só isso que tinha. Vamos ver. Eita, eita. Bora, 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 bora. Cara, não tem nada aqui. Opa. Apagou a luz. Oscar, Oscar. Olha lá, olha lá. Uma faquinha, velho. Não dá nem uma faquinha de skin e tal. Meu Deus E eu perdi mais vida disso Galera, esse vídeo fica por aqui Diga tchau, Betenka Tchau e até a próxima Valeu, fui Valeu Valeu